Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Seja muito bem-vindo, você está vindo aqui pela primeira vez, esse é o seu canal. Falo de Fluminense sempre, aqui é um canal relacionado a Fluminense Futebol Clube. Todo dia tem vídeo, lá no final da noite sai vídeo novo aqui nesse canal, então vale muito a pena, se você está procurando coisa relacionada a Fluminense, você encontrou aqui no canal Tricolada. Então se inscreva, clica no sininho para receber notificações, como eu falei, é vídeo diário, então clica no sininho. Você que está sempre aqui me assistindo, está sempre me dando moral e ainda não se inscreveu, dá uma ajuda aí, amigo, se inscreva aí, é de graça. Inscreva-se, clica lá, já está inscrito no canal, clica no sininho que vai receber as notificações, tudo tranquilo. Então posso contar com você, vamos falar hoje de quê? Vamos falar sobre a Flufest virtual aí pela Flutv, informações de amistosos com o Botafogo, um vídeo muito interessante. Nosso querido Fluminense começando, não podemos nos esquecer que o nosso querido e amado Fluminense fez 118 anos. Muito obrigado ao grande criador dessa ideia, teve essa ideia maravilhosa, que foi o nosso querido Oscar Cox, esse inglês brasileiro de dupla cidadania que criou esse Fluminense maravilhoso que todos nós amamos. Às vezes a gente se aborrece, se estressa com ele, mas a gente só tem esse tipo de relacionamento com quem a gente ama de verdade. A gente sempre quer bem, quando a gente quer bem alguém, a gente se interessa e se importa por esse alguém, a gente briga, a gente reclama, a gente discute, mas a gente nunca deixa de amar. Então muito obrigado ao Oscar Cox por ter criado o Fluminense Futebol Clube, esse homem que fez um bem danado a milhares de torcedores, que são felizes por vestirem verde, branco e gregado. 118 anos é muito pouco para ti, Fluminense, tu mereces 200 anos, 300, tu mereces a eternidade, porque tu não é grande. Tu és enorme e é o maior clube do futebol brasileiro, porque sem o Fluminense não existiria seleção brasileira e muito menos futebol nessa bagaça. Vamos ao vídeo de hoje, vamos falar sobre Flúrfest virtual pela FlúrTV, amistosos com Botafogo, o vídeo está interessantíssimo. Vamos começar falando sobre a Flúrfest do dia 25, neste sábado, virtual pela FlúrTV, uma tarde, noite, quase o dia todo pela Flúrfest. Infelizmente, a gente está passando por esse período aí, foi cheio de restrições, mas tranquilinho, você que nos outros anos não pôde participar, porque tinha que disponibilizar uma grana para participar do evento, agora você vai assistir tudo pela FlúrTV, então vale muito a pena o like, a inscrição no canal e essa moral aí no canal FlúrTV. Então vamos falar sobre a programação, vamos cair dentro aí do assunto. Dia 25, sábado, às 16 horas, é o pré-jogo do jogo amistoso entre Fluminense e Botafogo no Engenhão. Às 16 horas tem o pré-jogo lá na FlúrTV e também vai estar no canal do Botafogo, mas claro, você é tricolor, vai assistir na FlúrTV. Às 17 horas tem o jogo no Engenhão, o amistoso, Fluminense e Botafogo se preparando para o Brasileirão, que começa já no dia 8 e 9 do mês de agosto. Antes deste amistoso, vai ter uma preliminar, que é o Sub-23 do Fluminense contra o Sub-23 do Botafogo. Eu queria muito, eu acho que eu queria ver, até assistir mais o Sub-23 do que os profissionais, porque eu estou curioso para ver o André, o Martinelli, o Calegari, assistir essa rapaziada que está lá, o elenco é grande, tem até um Sub-23, então o elenco é extenso. A gente vê, rapaziada, que a gente não pôde assistir. Mas esse jogo vai ser antes do jogo principal e não vai ter transmissão pela FlúrTV. Tem até uma novidade, o John Kennedy, que está interessando, o Benfica está de olho nele, está querendo levar o John Kennedy, ele subiu do Sub-20 para o Sub-23. Hoje ele fez o seu primeiro treinamento na equipe Sub-23. Então isso mostra que realmente há esse interesse aí do Benfica, o Fluminense já está colocando aí nos holofotes, o garoto já está no Sub-23 e deve participar dessa preliminar aí antes do jogo das 17 horas. Às 19 horas, temos uma live com influenciadores digitais. Eu fui convidado, muito obrigado ao Daniel Cohen, que me fez o convite para o rapaziada lá do Fluminense. Muito obrigado, estarei presente nessa live às 19 horas. Eu e uma rapaziada muito legal, a Bely Soares, Bianca, Carol Berg, Eduardo Torreão, Gabriel Amaral, vocês conhecem, o Cadu, Larissa Alves, Matheus Fricôs, Nina Lessa, o Phil, o Cheryl Nigri. Nós vamos participar de um quiz lá, super legal, às 19 horas. Alexandre Antônio também vai estar presente lá do canal Tricolato. Então, dá essa moral lá, vamos lá nos divertir nessa live aí, comemorando 118 anos do nosso querido e amado Fluminense. Aí, às 20 horas da noite, lançamento do livro do Daniel Cohen, ele que é coordenador da Flumemória. Lançamento do livro A Hipopéia do Tri, Time de Guerreiros. Lançamento do livro às 20 horas, com a apresentação da Ana Clara. Aquela mesma Ana Clara, que vocês todos conhecem, famosa, lá da apresentação do Fred. Boa apresentadora. E às 21 horas tem um show, para a gente cantar umas músicas, maneira lá, com um grande Ferruge, tricolor fanático. Aí o Ferruge vai fazer uma live, vai cantar suas músicas às 21 horas da noite. Mais uma informação sobre esse amistoso aí, de preparação para o Campeonato Brasileiro, com o Botafogo. Além do dia 25, deste sábado, festivo, para todos nós tricolores, também haverá um amistoso com esse mesmo Botafogo, no mesmo local, lá no Engenhão, no dia 1º de agosto. Mesmo local, com transmissão pela Flutv, e transmissão pela TV do Botafogo. Também com preliminar, esse primeiro jogo do dia 1º de agosto, esse segundo jogo amistoso com o Botafogo, também vai ter preliminar dos dois Sub-23, do Fluminense e o do Botafogo. Então, vai ter esses dois jogos aí. E os jogos foram batizados, tipo, cada jogo vai ter um troféu, valendo um troféu, o primeiro jogo vai se chamar Taça Gerson, e o segundo, do dia 1º de agosto, vai se chamar Taça Didi. É o Gerson e Didi, dois jogadores, ídolos do Fluminense e Botafogo, que passaram aí para a história desses dois clubes. Então, Taça Gerson e Taça Didi. E para a gente concluir aqui esse vídeo, que vale muito a pena o seu like, a sua inscrição, ontem foi realizado a reunião do Conselho Deliberativo e pela primeira vez na história do Fluminense, feita em formato virtual. Olha que legal. O objetivo visa testar um mecanismo, a única forma para poder reunir essa rapaziada, no momento atual que nós vivemos, para poder fazer a votação das contas do ano de 2019. Então, pela primeira vez, essa reunião foi virtual, então o Fluminense está se ajeitando e se preparando para poder votar, votar essas contas do ano de 2019. Então, é isso aí, rapaziada. Meu agradecimento ao Fluminense pelo convite. Vamos estar lá na Fluffest, participar no Módio Kiss, com a rapaziada, os influenciadores. Vai ser muito legal, muito bacana. Então, esse dia, reserva esse dia aí, 25, sábado, para a gente comemorar, para a gente celebrar o aniversário do nosso Fluminense de 118 anos, lançamento do livro, o time de guerreiros, muito bom, do Daniel Cohen, esse rapaz que faz um trabalho espetacular lá na Flumemória. Tamo junto. Então, concluindo o vídeo aqui, agradecendo o like deixado, a sua inscrição, você que ainda não é membro do canal, seja membro, vale muito a pena, tem o Telegram, você tornando membro do canal, migra logo lá para o Telegram, te mando o link, para a gente poder trocar ideia, conversar sobre tudo aí. Novamente, muito obrigado ao Fluminense, muito obrigado ao Oscar Cox por criar a Fluminense Futebol Clube, esse time maravilhoso, esse clube maravilhoso, histórico, campeão do mundo, de 52 sim, tetracampeão brasileiro, e 31 vezes campeão carioca, Tereza Herrera, Taça de Paris, muitos títulos na Estrada do Fluminense, detentor da Taça Olímpica, então, esse time maravilhoso, esse clube maravilhoso, que nós temos orgulho de vestir o manto, vestir essas cores, e sair à rua, sempre vestido de Fluminense. Um beijão, fique com Deus, até o próximo vídeo, porque amanhã tem vídeo de novo, todo dia, falando sobre Fluminense. Muito obrigado pela atenção de vocês, fique com Deus, até amanhã, flui! Música Boa noite! Boa noite!